Olá, gente! Eu me chamo Rafa. Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência de uma mulher solteira à procura de um relacionamento. Bom, vamos lá falar sobre isso, então. Pra quem não sabe, eu tô separada já há um ano e meio e nesse tempo eu fiquei... eu dei um tempo pra mim, né? Eu cuidei do meu corpo, dei uma emagrecida boa, ainda tô gordinha, mas eu dei uma emagrecida boa. Cuidei um pouco de mim, fiz academia e nesse tempo eu resolvi que eu ia agora conhecer alguém, alguém interessante. Mas como? Me peguei nos 37 anos, onde todos os meus amigos estão casados, né? As minhas amigas também. Então, além de não ter ninguém pra passear comigo, pra sair, pra gente encontrar algum boy magia por aí, eu estava sem companhia, tanto de feminina quanto masculina pra sair. E aí, o que eu ia fazer? Então que eu me deparei com os aplicativos de relacionamento na internet e foi pra eles que eu fui, né? E nesses aplicativos, o único que eu gostei mais, assim, foi o Bado, né? Não é fazendo propaganda, mas eu comecei a usar o Bado. O Bado, pra quem não sabe, ele é tipo Tinder, é um site de relacionamento onde você monta seu perfil e ali você vai encontrar várias pessoas e elas vão te mandar mensagem e você vai escolhendo com quem você quer sair. Geralmente, eles te colocam pessoas da tua área, né? Que você coloca ali a quantidade de quilômetros que você quer de distância, né? Ou não. E eu sempre coloco perto, né? E, consequentemente, as pessoas que eu encontrei são tudo perto, então logo pediram pra sair, pra passear e tal. E aqui vai as minhas histórias pra vocês. São todas histórias falidas, né? Porque nenhuma deu certo até agora, mas são bem engraçadas. Então, se vocês quiserem que eu conte mais sobre as minhas experiências aqui em relacionamentos onlines, deixem aqui no comentário, aqui embaixo desse vídeo, que eu vou estar contando tudinho pra vocês. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês também se identificam comigo, é uma mulher aí solteira, à procura de um relacionamento e tá se vendo perdida, porque online tá bem difícil também de encontrar alguém sério, alguém que quer algo sério. Vem aqui compartilhar suas experiências comigo, que eu vou estar compartilhando as minhas com vocês, até eu achar alguém que realmente vale a pena. E, lembrando a vocês que hoje eu já tô saindo pra um encontro, e depois eu vou estar contando pra vocês sobre esse encontro, se vocês quiserem, aqui embaixo, nos comentários, tá bom? É claro que eu não vou estar dizendo nomes de pessoas, mas aí eu já tenho algumas histórias aí bem interessantes pra estar contando pra vocês. Mas, como vocês sabem, a gente lida com ser humanos e cada um age de uma forma diferente. Então, assim, vai servir de experiência pra vocês, eu acho e creio que sim também. E pra mim também, tá trocando experiência com vocês, vai ser bem legal. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem bastante like aqui e contem aqui embaixo se vocês querem saber sobre cada história que eu tenho pra contar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.